e do André, vou apresentar formalmente. Então, André Dalvei, que defendeu seu mestrado recentemente. Quando é que foi, André? Foi em março desse ano. E vai estar discutindo com a gente parte dessa aceitação de mestrado, a partir desse recorte do Urbana Malsam versus Natureza do Refúgio, para ir montar o discurso médico daquilo de corpos e fústios vigorosos. A debatedora é a Luísa Rocha, também, já parceira do laboratório há bastante tempo, na época que tinha defendido o doutorado, apresentou o doutorado para a gente, que foi um doutorado espetacular, com a tese, que continua fazendo efeitos, especialmente usado no nosso SEDU, no nosso centro de documentação. E a orientação do André foi feita pela Cárdenas Suárez, mas também super parceira do laboratório. Então, é com grande prazer, satisfação, que a gente vai iniciar a esse encontro. E você, André? É um prazer todo meu de estar aqui, ter a sua oportunidade de apresentar o trabalho que a gente realizou na Faculdade de Educação FIT. O trabalho de mestrado, a dissertação, consiste em um estudo das práticas corporais realizadas em meia natureza do início do século XX. Esse era o objetivo, vamos dizer assim, inicial. E como o Recorte de Pontes, a gente pensou em utilizar o material do Departamento de Educação FIT e do Estado de São Paulo, que era um órgão criado em 1931, ligado à Secretaria de Educação e Saúde Pública. E dentro desse departamento, a gente localizou quais ações dele que tinha referência com a natureza, com essa ideia do exercício físico feito em meia natureza. A gente encontrou três instituições. As colônias de férias, os parques infantis e as escolas ao ar livre. Então, a realização, na verdade, já está dividida mais ou menos nesse esquema, nessas três instituições. Aqui, nessa apresentação, eu vou meter mais as colônias de férias. Vou colocar um pouquinho de um parque infantis, mas as colônias de férias são o centro dessa apresentação. Bom, eu vou começar, os primeiros, para passar os slides. Vocês podem passar, por favor. Essas primeiras imagens são mais para a gente entrar num clima do que eu estou falando. Depois tem umas imagens mais específicas. Bom, o acelerado crescimento urbano das cidades como São Paulo, que no ano de 1900 registrava um número de 240 mil habitantes e atingia em 1940 a marca de 1 milhão e 300 mil, despertava novos sentimentos na população, incitava diferentes sonhos e emoções em seus moradores. O medo, a angústia, a desconfiança e o pessimismo começavam a surgir grande força no imaginário social referente ao ambiente urbano. E, aliado ao discurso médico da época, reconhecendo a maior organização da cidade, a ponte de epidemias, consolidou o que chamamos de medo urbano. Bom, essa ideia do medo urbano vai permear esse começo do texto. Nas primeiras décadas do século XX, a cidade, cada vez mais inflada, começava a abandonar sua arquitetura de linhas coloniais, para se modernizar e industrializar. A república, recém-proclamada, necessitava de novos ares, demoria-se o passado em nome dos símbolos do progresso e da civilização. A arquitetura eclética substituiuia parte dos casarões coloniais. Bonds, carros invadiam as ruas, o ritmo da vida urbana era embalado pelo aflito da fábrica, o tempo marcado pelo relógio, e a ciência oriental dos espíritos. Seu crescimento ocorria de modo acelerado, incitando sonhos e emoções de muitas pessoas. Eloísa Pimenta Rocha, que é prazer estar aqui do meu lado, ao estudar as transformações urbanas em São Paulo, por meio dos relatos memorialistas, define os sentimentos emergidos na população da seguinte maneira. Entusiasmo, fascínio, pessimismo, desconfiança e medo mestram-se nas representações produzidas neste momento em que, perplexos, os homens assistem às transformações que fazem nascer uma nova e estranha cidade. Bom, pode-se dizer que os conflitos suscitados pelo crescimento urbano, essa também é uma ideia do Keith Thomas, por sentimentais que sejam, reflete um desconforto gerado pelo progresso da civilização humana, e uma reludância em aceitar a realidade humana e industrial que caracteriza a vida moderna. O medo urbano, no entanto, não se caracterizava unicamente pelo temor da excitação experimentada pela vida na cidade moderna. Ele era também, e principalmente, consequência de um temor pela degeneriscência da espécie humana, supostamente causada pelas aglomerações, pelas epidemias, como a tuberculose, e pelos hábitos considerados antigênicos, como o consumo de álcool. Ele vai falar, foi daí que veio essa ideia do medo urbano, né? Ele vai dizer... Tem que eu vou slide para a gente acompanhar. Slide ótimo, né, André? É o... Slide ótimo! Nasce o que chamarei medo urbano, medo da cidade, angústia diante da cidade, que vai se caracterizar por vários elementos. Medo das oficinas e das fábricas que estão se construindo, do amontoamento da população, das casas altas demais, da população numerosa demais, medo também das epidemias urbanas, dos sintéticos que se tornam cada vez mais numerosos. Este medo é característico desse cuidado, dessa inquietude político-sanitária, que se forma à medida que se desenvolve o tecido urbano. Bom, era o sentimento de medo, de insegurança, de angústia, de africicidade, que mobilizava as consciências, criando perigos iminentes e justificando a criação tanto de associações, ligas e sociedades civis, quanto de departamentos, diretorias e serviços oficiais, com caráter eugenista, higienista e sanitarista. E entre esses departamentos, eu incluo aqui o público do departamento de educação física, que ele vai entrar um pouquinho mais para frente. Bom, o responsável por combater doenças, por implementar mudanças estruturais na cidade, organizar um sistema de assistência à infância, gerir o tempo livre dos operários e das crianças, ou seja, por manter a ordem e a saúde da cidade e da população, essas instituições, essas diretorias, esses serviços, paulatinamente deixavam de ter um caráter civil para se tornar parte integrante do aparelho estatal. Isso porque, primeiramente, o que a gente tem são ligas e associações civis. de caráter, higienista e higienista, depois, eles começam a fazer parte do aparelho do Estado. Ainda segundo Michel Foucault, agora em sua obra Nascimento da Biopolítica, toda uma educação do perigo, toda uma cultura do perigo, aparece de fato no século XIX. Perigos cotidianamente perpetuados e atualizados pelas campanhas sanitárias, instauração do medo da degeneração, degeneração do indivíduo, da família, da raça, da espécie humana, era por essas vias que o Estado paulatinamente assumia o controle sobre a vida, em um constante jogo de controle e liberdade. Mas o controle não seria apenas o contrapeso da liberdade, ele seria o seu principal motor, pois era para libertar o próprio cidadão do perigo da morte, da doença e da degeneração que o controle se afirmava. prometia-se assim uma liberdade cada vez maior, à medida que se aumentava o controle sobre a vida. Bom, agora a gente vai entrar nessa ideia da natureza, né? Eu adoro essa foto. Essa foto é a foto do caipo infantil, do caipo segundo, da cidade de São Paulo. Tem bem essa ideia que a gente vai trabalhar agora, que é da natureza e dos corpos infantis. Como resposta a essa versão à cidade, a natureza surge, no mesmo discurso médio, como um ponte de virtudes, ambiente diametralmente oposto ao urbano. O ritmo constante e regrado atribuído à natureza fazia dela um lugar propício para acalmar a excitação produzida pela moderna vida urbana. As diversas viagens à montanha, à praia, ao campo, eram motivadas pelo pretexto do afastamento da metrópole inebriante, do desgotamento nervoso, do surmenage. Na verdade, essa ideia de surmenage é uma coisa que eu tenho pensado um pouco mais agora, que é um termo adotado, é um termo francês adotado por uma parcela dos médicos, para caracterizar esse esforço nervoso, essa padiga nervosa que é a cidade, ou que a própria escola ocasionava nos infantes e na população. Diversas viagens em busca dos benefícios salutares da natureza começaram a ser realizadas já no final do século XIX. De acordo com Anne-Martin Fugier, ao estudar essa questão na realidade francesa, no quarto volume da coletânea História da Vida Privada, no decorrer da segunda metade do século, instaurou-se a noção de férias como uma mudança necessária para a atividade do gênero e do gênero de vida. O descanso e os benefícios da natureza parecem oferecer uma contrapartida ao modo de vida urbano e industrial. Surge, em alternância com o tempo do trabalho, o tempo das férias, isto é, da natureza, das viagens, das inversões. Na sociedade rural e artesanal, o tempo livre tinha seu lugar dentro do quadro de atividades normais. na sociedade urbano e industrial, ele chega em data marcada para todos, concentrando-se no verão. Isso é metade do século XX? Ela trabalha isso na realidade francesa, já é metade do século XIX. Ah, XIX. No Brasil seria um pouquinho mais para o crente, porque sim, não existe isso. No discurso médico, o período das férias deveria servir como um momento para o restabelecimento das energias, de revigoramento do corpo, e para que tal fato ocorresse, era necessário escolher criteriosamente o ambiente para qual viajante se dirigia. Aqui a gente tem a imagem de um sanatório de Santa Clara, em Campos de Jordão, que eu trouxe mais para dizer desse ambiente, que era criteriosamente escolhido, que era o da montanha, aqui no caso. A gente tem aqui o sanatório, toda a mata ali por trás, toda a natureza. Apesar de não ser uma colônia de férias, mas as colônias de férias dos sanatórios têm uma relação bastante estreita. A instalação das colônias de férias na montanha, no campo, na praia, principalmente no início do século XX, expressava-se como uma ação no sentido de afastar as crianças das mazelas provocadas pela cidade, respondendo assim ao medo e bando suscitavam. A ideia principal era de que os exercícios físicos realizados pelas crianças nessas instituições, em conjunto com os elementos naturais, como o ar puro, a luz solar e a água, garantiriam a preservação da saúde. O artigo publicado em junho de 1940, na revista Vida e Saúde, que é uma revista que começou na década de 40, ela trabalhava muito com textos de médicos, era voltada para a população, de modo geral, tinha a figura da mulher ali. É que é uma outra pesquisa, assim que a menina estava puxando. Ao abordar a tuberculose na população infantil, afirmava que as escolas ao ar livre, os sanatórios de preservação, à beira-mar, no campo, na montanha, representam aparelhos de terapia de profilática que cumpre a doteia sem tempo. Então, essa revista traz para a gente já esse discurso ali, sendo construído de uma forma de preservar a saúde das crianças. Ou seja, seriam essas instituições responsáveis por prevenir a população infantil das diversas doenças que assolavam o meio urbano no final do século XIX e início do XX. Em principal, a tuberculose. A tuberculose, na verdade, ela está meio por trás de todo esse discurso. Essa ideia do ar livre, de um ar puro, vem muito da epidemia de tuberculose, dos sanatórios e tudo mais. Em conjunto, as colônias de férias, participantes, escolas ao ar livre, aqui eu vou citar diversas formas que foram encontradas para dar essa assistência à infância, que seriam as colônias de férias, participantes, centros de saúde, creches, orcanatos, asilos, formavam uma rede de instituições destinadas a cuidar da infância no Brasil. tendo a saúde, tanto de sua saúde, quanto de sua comunicação. Bom, com a ênfase dada no período, o ambiente da natureza, na preservação de certas doenças, três diferentes instituições se destacaram nas fontes consultadas. Então, são aquelas que eu já misturei no início. As colônias de férias, as férias infantil das escolas ao ar livre. Em relação à primeira, as colônias de férias, o ideal que conferia a base para sua criação no Brasil foi bem exposto por o doutor Almir Madeira na Conferência Nacional de Proteção à Infância, de 1933. Dizia ele que só se está em férias fora dos grandes centros urbanos, vivendo ao ar livre e tonificante das montanhas, das praias ou dos campos, sobre o controle da fisiologia e da higiene. Bom, durante a pesquisa, foi possível localizar no estado de São Paulo a construção de diversos colônias de férias. Não só colônias de férias, mas também a gente detectou algumas viagens dos grupos escolares para algumas cidades consideradas mais próximas à natureza, como o Santos. E no caso do Departamento de Educação Física do estado de São Paulo, que é o que a gente escolheu como fonte, ele foi responsável por criar colônias de férias em Campos de Jordão, em Santos, em Damoengaba e em Limeira. Então, ela tinha esses três tipos, vamos dizer, de colônias de férias. Colônias de férias de altitude, do litoral, de Santos, e a de campo. Seria de Damoengaba e Limeira. Dentre as práticas realizadas, as práticas corporais, pelas crianças nessas colônias, encontrava-se a caminhada. Aqui tem o passeio matinal das crianças na colônia de férias de Campos de Jordão. Realizada principalmente em ambiente de altitude, tinha como prerrogativa a mecânica da respiração, que ao aumentar os movimentos torácicos, garantia a entrada abundante de ar no organismo. Os pinheiros eram alcádeis que tornavam o ar mais agradável ao olfato, mais puro, e por consequência mais saudável, terminavam por oferecer todas as condições para as caminhadas realizadas nas colônias de férias de altitude, como no litoral de Campos de Jordão. de passagem, que é uma outra imagem das crianças desse passeio matinal. É interessante também que a ideia do passeio matinal, que é o ar da manhã, que é o mais puro. O cheiro da natureza, o aroma das plantas, despertava os sentidos e animava as emoções, áreas distantes, longe da civilização e da cidade. O exercício da caminhada, quando é realizado imerso em ar puro, como o da montanha, encheria e animaria os pulmões e plantes fracos. É importante salientar que, antes mesmo de se tornar elemento da ciência, a montanha já era objeto de um deslumbramento, panorama do sublime que despertava novas emoções. A natureza de altitude era vista como um espaço de expulsão, cenário de beleza. E para essa ideia da montanha, especificamente, eu trago aqui o Humberto Eco, em História da Beleza, no livro, ele vai dizer que o século XVII, na Europa, inaugurou o prazer pelas paisagens naturais. Segundo a citação dele, nasce nesse período aquela que poderiam chamar de poética das montanhas. O viajante que se aventura na travessia dos Alpes é fascinado por rochas inacessíveis, geleiras sem fim, abismos sem fundo, extensões sem limites. E aqui eu troco algumas imagens também que o Humberto Eco traz no livro História da Beleza para enfrentar esse fascínio pela montanha, desse pintor que tem uma relação muito próxima ao romantismo. Vamos passar para a próxima. Aqui também a gente tem outra imagem mostrando o tamanho do ser humano em relação a essa natureza de grande, ele é, vamos dizer, mínimo, é pequeno, relação a tudo isso. A ascensão aos fumes elevaria também a alma aproximando-a dos céus, evocaria o infinito e suscitaria os grandes pensamentos e paixões. Segundo André Roche, a descoberta da montanha como local de fruição e contemplação estava ligada também a uma procura que é o diferente, pelo deslafio e pela excitação. Bom, pode passar para a segunda. A gente tem uma imagem aqui de uma fotografia de Campos de Jordão, a gente também tem essa ideia do ser humano posto ali no campo, pequeno, em relação à minitude das aralcárias e das montanhas. As gravuras de álbuns e livros ilustrados de viagens realizadas a tais locais como a Serra da Botequeira divulgavam e sedimentavam uma visão idealizada dessa natureza de altitude. Assim, também faziam as imagens fotográficas do início do século XX ao capturarem vistas panorâmicas dessa região. Pode passar. Outro elemento da natureza que exercia sua ação sobre os corpos durante as caminhadas era a luz solar. Então, eu vou começar a descrever os elementos que, vamos dizer assim, que atingiam o corpo infantil nessas instituições, nos planos de férias. Então, o ar puro, a luz solar, a água, no caso, de santo. Agora, eu vou começar a falar da luz solar, que incidindo sobre a pele em conjunto com o ar puro, o sol proporcionaria modificações orgânicas no corpo, assegurando tanto a cura de enfermidades quanto o reestabelecimento de fisiologias deficientes. Conhecimentos provindos da química, da biologia, da física, asseguravam cientificamente a veracidade do discurso. Isso porque a gente encontra em alguns artigos a respeito do sol, os métodos dizendo dos fosfatos e das substâncias químicas, das alterações químicas que o sol resultaria nas crianças durante a exposição ao sol. Pode passar para o próximo? Aqui a gente tem, por exemplo, o método da helioterapia formado por Auguste Gullier na Suíça, que ele dividiu o corpo humano em algumas zonas que eram expostas ao sol progressivamente. Então, no primeiro dia se colocava o pé, e assim por diante. Diferentes métodos científicos de exposição ao sol foram concebidos, principalmente na Europa, com essa denominação de helioterapia. Então, não era, tinha todo o conhecimento por trás, não era só as crianças andarem simplesmente pela montanha. Todo esse embasamento teórico, científico, estava ali assegurando. as práticas de sol e de repouso eram largamente realizadas nas colônias. O mobiliário utilizado, como as experiçadeiras, que a gente tem aqui na imagem, a gente tem uma nova forma, mas, eu não sei o que querido. Esse mobiliário oferecia às crianças recursos adequados para essas práticas. Essa imagem, ela sempre impacta, assim, né? E o que eu mais gosto é que as crianças estão todas certinhas, mas tem uma linda tentando ser adequada. é provável que as colônias de férias, por serem consideradas como instituições educativas e de prevenção, não adotassem esses métodos rígidos da helioterapia. No entanto, os estudos dessa ciência, como já disse, conferiam base para os exercícios realizados. Do mesmo modo, ocorria, que ocorria com o sol na helioterapia, ocorria com a água na hidroterapia. Pode passar. Aqui é uma imagem que o banho de mar é a colônia marítima ao grubião. É a colônia do departamento em Santos. O banho de mar, por exemplo, levava em consideração os efeitos benéficos da água fria e do movimento das ondas. Então, a gente também tem esses estudos em relação à água do mar. A água fria ou a água mais quente é o movimento das ondas que influenciaria no organismo. As regras de imersão em seus tempos eram sempre prescritas pelos médicos, que procuravam estudar as qualidades químicas e físicas do mar para comprovar os benefícios do ambiente marítimo sobre o corpo. É claro que a gente está vendo que as crianças estão se divertindo, é um momento de diversão. Vamos dizer assim, tudo isso que eu estou dizendo aqui era um discurso médico em relação a isso. Não que na prática fosse tudo tão certinho e vou conhecer dessa maneira. É bastante provável que o próprio exercício da natação realizado nas colônias de férias de Santos tomasse por base benefícios dos benefícios de vinte do mar e comprovados pela hidroterapia. A ginástica era outra prática largamente utilizada nas colônias. No entanto, principalmente nas colônias à beira-mar, ela começava a perder espaço para uma outra atividade, que é o esporte. diferente de Campos do Jordão, que por muito tempo foi considerada uma cidade especializada na cura de doenças, então a gente tem ali em Campos do Jordão a instalação de diversos sanatórios e preventórios e tudo mais. Em Santos, já no início do século XX, as práticas de divertimento se sobrepunham às de cura. Então, diferente de Campos do Jordão, Santos começa a trazer os hotéis e os cassinos antes de Campos do Jordão. Os cassinos, hotéis e clubes esportivos, ganhavam destaque e se instalavam em sua maioria próximos à praia, a qual incitava mais o devaneio ao prazer de confrontar o corpo com elementos naturais e as disputas que o esporte trazia, do que propriamente dita as práticas de cura. O esporte de os passeios à beira-mar, apesar de muitas vezes também terem um caráter higiênico, constituíam principalmente formas de sociabilidade diversão. Aqui a gente tem bem a ideia de férias de santos, que acho que é o décimo de 20, isso continua aqui. A gente pode ver a fotografia ali no fundo dos hotéis e os locadores de roupa para banho, então é uma cidade que já se especializa ali na diversão, nesse momento de diversão. Certo que a ginástica estava presente nas colônias de férias de santos, como podemos ver em diversas fotografias. no entanto, essa praxe começava na década de 40 a receber críticas, uma vez que era considerada austera demais para um ambiente na qual a liberdade de movimento deveria reinar. Os prazeres solicitados pelo ambiente da praia incitavam a realização de atividades mais descontraídas que trabalhassem o corpo fortalecendo e curando de seus males e ao mesmo tempo divertindo seus praticantes. os jogos recreativos e o esporte como o gol e o futebol eram, por assim dizer, os preferidos, pois contentavam as expectativas do ambiente praiano e ofereciam os recursos necessários para um trabalho higiênico sobre o corpo infantil. O esporte realizado como prática de divertimento era, sim, palatinamente concebido também como uma prática terapêutica e começava a ganhar espaço em instituições extraescolares como as colônias de férias e os parques infantis. Bom, essa ideia do extraescolar é que a gente delimitou os parques infantis colônias de férias como instituições que não faziam parte não eram escolas, né? Era um espaço além do escolar mas que era definido pela própria escola. Essa instituição escolar ela delimitava algumas coisas nas colônias de férias e parques infantis. O médico sanitarista Arthur Neiva responsável por criar o Departamento de Educação Física de São Paulo defendia desde 1920 o esporte como uma medida ideogênica que serviria para combater o alcoolismo e formar uma raça brasileira forte. Então a gente vê no decreto de criação do departamento já essa ideia do esporte como uma medida ideogênica. E é interessante que o departamento foi criado pelo médico Arthur Neiva bem conhecido como aquele que fazia as viagens com o Belisar e Pena pelos sertões do Brasil. Então ele tinha toda essa relação com o movimento sanitarista e ele em alguns escritos que a gente encontrou na década de 20 dele ele falando sobre o esporte e como o esporte combateria o alcoolismo ou ele formaria uma raça brasileira mais forte toda essa ideia permeando o nascimento desse departamento. Bom, nos parques infantis aqui a gente tem uma imagem do parque infantil instituições criadas pelas administrações municipais o esporte também se fazia presente. As fotografias tiradas por D.J. Duarte dessas instituições nos revelam a prática por exemplo do rosto. D.J. Duarte foi um fotógrafo da prefeitura de São Paulo aquelas primeiras imagens de São Paulo são dele também é uma edição que foi publicada acho que em 2007 pela construção finaí com essas imagens e ele fotografou também os parques infantis trago aqui uma dessas imagens com o voleibol é importante também salientar que o departamento de educação física ele não construía esses parques infantis os parques infantis eles eram de responsabilidade municipal era o departamento de cultura municipal de São Paulo por exemplo que criava seus parques no entanto o departamento ele tinha em sua estrutura uma seção de desenhos e projetos no qual ele desenhava e projetava e projetou diversos parques infantis e enviava para as prefeituras sugerindo que construíssem aquelas instituições dando parâmetros em relação as parques infantis justificativas apresentadas por diversos autores para sua construção e muitos se aproximavam dos sentimentos do medo urbano mais especificamente de um medo de um receio em relação ao ambiente da rua de acordo com o texto de 1940 de Nicanor Miranda que era um professor ligado ao movimento da escola nova a gente vai ouvir ele falando sobre a rua a verificação dos instintos antissociais e a ausência de controle e observação dos comportamentos da criança transforma a rua em gerador de pequenos delinquentes ex-sociedade diante do problema da criminalidade juvenil um dos que mais preocupam os sociólogos educadores e higienistas ambientais então eu considero na dissertação a gente considerou isso como uma faceta desse mesmo urbano mas agora mais especificamente em relação a rua e em relação a criança essa é uma mais também do parque infantil os discursos médicos e pedagógicos avessos ao ambiente da rua considerado como um reduto da criminalidade dependiam a substituição dos divertimentos infantis realizados nesse espaço por atividades orientadas de caráter médico-pedagógico em locais especialmente construídos parecidinhos as atividades orientadas aos pais infantis substituiriam os folguesos praticados nas ruas da cidade com a justificativa de melhor desenvolver as faculdades psíquicas físicas e morais da terra o tempo o tempo que sobrava das horas diárias na escola e na fábrica e até mesmo o tempo de férias seria preenchido com atividades programadas então é bem essa a ideia do tempo extra na hora o tempo que sobrava das obrigações diárias e mesmo dos divertimentos antes livres eram configurados e contabilizados em horas dias e semanas específicos separando-se da vida para se transformar no tempo extra o tempo extra trabalho e o tempo extra escolar com relação às escolas ao ar livre que a gente já entra nessa terceira instituição elas foram idealizadas principalmente na Europa sendo estabelecidas em países como a Alemanha a França Itália Suíça Espanha Inglaterra e outros no continente americano os Estados Unidos assim como a Argentina e o Uruguai também organizaram suas instituições congêneras no Brasil destacou-se na pesquisa a Escola de Aplicação Arlington Pedro II criada em 1938 também pelo departamento ela foi criada no parque da indústria animal que era um parque na verdade que era responsável por esse parque era a Secretaria de Agricultura só que como a Secretaria de Agricultura tinha uma relação próximo da educação e com o departamento desempestava o local do parque da indústria animal para ocorrer as aulas faz sentido animais e crianças é mais ou menos é bom com a natureza tem um sentido com a natureza o parque o parque ele existe até hoje ele é conhecido como parque da água branca é um lugar lindíssimo arrependo de visitar de acordo com o decreto de criação da escola tal parque era tido como excelente ambiente educativo pelo seu aspecto bonito e agradável isso é uma solicitação do próprio decreto suficientemente espaçoso para atividades ao ar livre além de possuir viveiros e outros elementos úteis a ação do educador as aulas podiam ser dadas debaixo de árvores ou em lugares agradáveis para as crianças então a gente tem aqui a escola é interessante não foi construído um prédio para a escola as aulas ocorriam literalmente ao ar livre com essas mesas e mobiliário que era facilmente transportável o que existia era um um babilhão que foi cedido pela Secretaria de Agricultura para ocorrer as atividades internas da escola como um refeitório ou quando chovesse ou alguma coisa assim assim como ocorria nas colônias de férias o ar puro e o sol eram novamente indicados como essenciais à saúde da criança o afastamento dos elementos que causavam medo urbano como as aglomerações e elementos fechados com pouca iluminação aérea ação por meio da criação de uma instituição escolar em meia natureza mais especificamente um parque urbano daria as devidas condições para o organismo infantil se desenvolver harmoniosamente a ideia era de que a natureza ou parte respeitaria nos alunos o sentido de liberdade e de alegria transformando o aprendizado em um momento estimulante e agradável o ar puro e o sol encheriam os pulmões animariam os corpos infantis e em conjunto com o movimento realizado nos exercícios físicos propostos estimularia a respiração e por consequência circulação sanguínea intensificando as faculdades físicas e psíquicas das crianças e auxiliando o conteúdo no aprendizado de conteúdos escolares então é bem essa ideia do que eu falei no início do surmenagem que é tirar as crianças de uma certa inércia que era vista na escola tradicional o surmenagem foi usado também como uma crítica da escola nova em relação a uma escola tradicional então dessa pausa de movimentos então a gente tem a escola ao ar livre no qual a principal atividade eram os exercícios físicos era uma proposta de educação que consistia pois em subtrair as influências externas consideradas nefastas e anti-higiênicas tendo por finalidade deixar a natureza espiritual para a educativa sendo o professor é aquele que reforçava as vontades naturais e boas existentes no interior de cada criança então é bem a ideia mesmo da escola nova que a criança vai aprender o professor ele não vai passar um conteúdo a criança vai passar para o professor que ela quer aprender vamos dizer alguma coisa assim que a criança ela tem ela é boa naturalmente ela é um ser bom a um ser ligado à natureza tanto na natureza tendo na natureza a sua idealização e na ciência o seu respaldo a educação física especialmente nas décadas de 30 e 40 floresce no ambiente urbano como uma prática preventiva a qual assim como a cidade que se viu necessitando de remodelações via no corpo um organismo que também carecia de intervenções para melhor se desenvolver em um momento que a cidade começava a se mostrar ameaçadora e provocar medo e angústia e que o discurso médico cada vez mais exaltava os malefícios do ambiente urbano na saúde da população a natureza é compreendida como um refúgio saudável para a vida inebriante e moralmente corrompida da cidade moderna o ideário era basicamente o de que as viagens e estadias à beira-mar na montanha no campo a permanência ao ar livre o afastamento das doenças pelo estado escolar o reforço da defesa do organismo que é o contato com os elementos naturales enfim tudo isso auxiliaria na formação de um corpo infantil perfeitamente adaptado à vida urbana então a ideia era você afastar as crianças desse ambiente urbano considerado uma opção para utilizar o termo plantio e levá-lo para o ambiente natural para quando elas voltassem para a cidade elas estarem mais adaptadas ou o seu organismo está mais fortalecido para suportar esse estímulo da cidade Obrigado Eu agradeço André passe imediatamente a palavra para o Eru Eu queria começar agradecendo muitíssimo pelo convite pela possibilidade de encontrar o grupo do Labeluf que tem sempre um diálogo muito interessante muito instigante e de novo estar aqui conversando com o André O André eu fui da banca da monografia dele quando ele trabalhou lá com a revista Filho Saúde da qualificação e da defesa do mestrado e eu encontro eu encontro o André agora já com outro conjunto de fotografia dois meses depois com outro conjunto de fotografias uma discussão que já agrega algumas coisas que a gente discutiu na defesa então é sempre muito interessante muito instigante esse diálogo com o André a forma como ele vai construindo como ele vai se apropriando das questões que a gente levanta a agilidade também a qualificação dele porque oito meses antes da defesa ele alterizou o texto todo e tal e acho que deu centralidade a um aspecto que eu acho que é bem precioso no trabalho dele que acho que hoje já tem uma outra discussão em relação a apresentação da defesa da aceitação que é essa discussão sobre essas instituições pensando com muito mais ênfase nessa questão do extraescolar acho que tem um aspecto que é bem interessante e que move um pouco a conversa que eu pensei fazer com o André que é um pouco de novo chamar a atenção para essa para essa contribuição do trabalho do André para a gente pensar as próprias questões da educação pensar às vezes eu tuco o André e a Carminha se vocês estão dialogando muito com a história da educação venham mais conversar com a gente e eu acho que tem um diálogo muito importante e esse grupo que passa pela história da educação física vai possibilitando para a gente pensar a própria escola às vezes olhada por um lugar que não é exatamente a escola e não deixa de ser então eu queria num primeiro momento eu pensei um pouco falar do que eu vejo de relevância no trabalho do André e depois chamar levantar algumas questões muito mais para dar oportunidade a ele de falar mais sobre o trabalho então eu queria falar mesmo dessa relevância do trabalho para compreender essa constituição histórica da educação física tanto no âmbito da escola como no âmbito dessas intervenções que se dão para além da escola mas que vão incidindo sobre o corpo infantil e procurando conformar o corpo infantil como o André foi chamando a atenção a partir dessa perspectiva do canjone do disciplinamento dessa ideia de produção de um futuro que é um corpo forte saudável disciplinado produtivo e nessa interface com uma articulação que eu acho que o trabalho dele matiza muito bem que é essa ideia dos riscos da degeneriscência dos riscos da delinquência então todos esses riscos aí que essa ideia do medo urbano articula também então a ideia de que esse risco ele pode ser contido e que esse risco ele traz uma série de ameaças no presente mas que podem ser revertidas no futuro a partir dessas intervenções então a criança com o futuro do país o futuro da raça podia provocar outra coisa a partir dessas intervenções bom tive o privilégio como já falei de ler a dissertação do mestrado do André em primeira mão e sempre incentivo a leitura do trabalho do André porque é uma leitura que é bastante prazerosa o modo como ele foi construindo o trabalho e como ele vai lendo essas intervenções é uma escrita que convida o leitor a acompanhá-lo nos percursos por praias e montanhas apesar de não ser período de férias pra nós e nessas praias e montanhas como que ele vai cercando o texto de sol de verde de ar puro de práticas corporais hoje ouvindo o André falar me veio mais forte essa ideia da pureza como um elemento central e também para pensar essa questão que ele vem discutindo então é água pura ar puro uma purificação do ambiente em que vive a criança a partir de operações que subtraem a criança da vida cotidiana então não é o lugar onde ela mora não é a escola onde ela estuda mas são outros ambientes cercados dessa pureza e acho muito interessante que o André ele não embarca nessa pureza mas ele procura um pouco perguntar o que está por trás dessa natureza tão bucólica que vai sendo construída pelo discurso das fontes pelas imagens que ele vai trazendo para a discussão acho que essa interrogação que ele vai percorrendo entre as práticas corporais e uma dada concepção de natureza também é um aspecto bastante fecundo na discussão do trabalho então essa cidade ameaçadora e uma natureza refúgio são elementos bastante interessantes e o modo como isso está construindo também um trabalho que eu acho bastante interessante bastante rico do ponto de vista de pensar todos esses discursos que produzem a cidade e a ordem urbana como uma ordem ameaçadora e na contraface uma natureza refúgio e nessa relação entre cidade e natureza a criança e o seu corpo acho que tem um tripé sobre o qual se arma um trabalho que é bastante instigante para a gente pensar os sentidos oferecidos a essa vida urbana mas também os sentidos que se vai conferindo a essas intervenções que se voltam para a criança e seu corpo nessa análise da atuação de um departamento que tem como foco da sua atuação as práticas corporais e práticas corporais que vão incidindo sobre os escolares muitas dessas crianças são selecionadas como a mulher mesmo falou em algum momento elas são crianças que são alunos dos grupos escolares e são selecionadas para essas colônias e para essas atividades o que a gente vai observando é que as atividades que ele estuda se faltam em uma concepção das virtudes terapêuticas regeneradoras da natureza mas não de qualquer natureza de uma natureza recortada domada e pacificada então a construção dessas instituições recorta a natureza e doma a natureza então não é qualquer sol mas é o sol que primeiro incide no pé segundo no tornozelo e vai tomando o corpo de uma forma bastante disciplinada e creio que essa discussão ela pode contribuir de forma significativa para a desnaturalização de concepções como as de corpo de infância de natureza de cidade escrevendo-as no tempo histórico na cultura e no âmbito das várias disputas políticas em que essas questões são as calçadas a eixos fundantes de um projeto de informação de brasileiros o projeto de investigação que o André se lançou então pode em análise trazer contribuições bastante significativas para a compreensão da história da educação brasileira a partir da investigação de modos de intervenção que embora não se dão necessariamente no âmbito da escola participam de um projeto mais amplo de escolarização dos corpos infantis incidem sobre crianças selecionadas no contexto da escola tomam por base muitas vezes de um modelo que é escolar as crianças são organizadas seus corpos são dispostos de um modo que é escolar e eu acho que essa é uma contribuição significativa inclusive eu já fiquei aqui bastante feliz porque o André já me disse que ele mandou o trabalho dele para o congresso de história da educação então eu disse André essa é uma discussão que a gente tem feito pouco na história da educação e eu acho que são trabalhos que vão nos cutucando no sentido de pensar essas questões eu gostei muito das análises que você faz em relação a escola de aplicação ao ar livre e as colônias de férias e ao modo como você vai lendo essas práticas corporais que aí tem lugar pensadas como iniciativas que procuram configurar o corpo do escolar como objeto de intervenção e que se cruzam nesse período que você está estudando com um conjunto de outras iniciativas que também procuram medir pesar avaliar o corpo das crianças a partir de diferentes ângulos mas que tem aí uma singularidade nessa configuração nessa articulação com essa ideia de uma natureza salvadora então eu queria trazer algumas as crianças elas tinham um procedimento que era as crianças elas eram pesadas e medidas então elas eram enviadas para essas colônias de férias e no retorno elas eram pesadas e medidas normalmente você vê que era o peso ali que dava medidas se foi boa a estadia ou não se ela queria saúde ou não a saúde que cruza com várias iniciativas que nesse período tomam esse conceito da robustez como um conceito importante eu estive mexendo com o material agora que agora ouvindo você me lembrava bastante quando você trazia essa questão da fadiga a ideia de que a escola ela se organiza de um modo que gera a imobilidade das crianças e organiza o seu trabalho de uma forma que adoece as crianças porque as crianças são expostas a longos tempos em uma mesma posição e fazendo uma atividade intelectual e quando se propõe uma atividade física para as crianças ela é tão exaustiva quanto a atividade intelectual e aí as críticas então que são no final do 19 começo do 20 vão procurando demarcar uma ideia de que a escola que podia ser um lugar de formação das crianças ao contrário disso é um espaço de formação de diversas deformidades no corpo das crianças então as crianças ficam miúves com escoliose de desvios posturais e fatigadas a ideia de que as crianças o espaço de escola ainda é tão inadequado que leva o povo infantil a exaustão então esse tipo de intervenção se torna mais exaustão eu tenho encontrado são dois discursos um que a gente pode caracterizar numa obra do Carlos Suzy Cain de Mendoza que ele vai falar que o esporte está desligando a homocidade brasileira esse é o título da homocidade dele que ele vai dizer que o esporte é um excesso de movimento que ele o excesso de movimento compromete o lado intelectual da criança ou do jovem que isso levaria a ele se adaptar dos livros essa grande euforia em relação ao esporte e no outro lado a gente tem por exemplo o Arthur Negro do departamento que ele vai falar que não que na verdade é que é o excesso de livro e o excesso de instituição da escola que está trazendo problemas para o corpo das crianças que é bem essa ideia da escola como um local do saber e essas críticas em relação a esse saber exagerar vamos dizer mais ou menos por aí encontrei que eu tenho encontrado esses dois e vieram menos livros mais natureza a gente tem a ideia da fadiga a fadiga mental e a fadiga física tentando ali pelo menos encontrar o meio termo aí começa uma discussão que atividade melhor seria o esporte na escola ou seria a ginástica que traz menos fadiga bom André mas eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre as suas opções teórico metodológicas queria que você contasse um pouco mais para nós como é que você foi construindo o seu trabalho então contando mais das suas fontes da delimitação do período como é que você escolheu trabalhar em um determinado período e dos desafios que foi lidar com isso pela sua própria exposição pela leitura do trabalho então a gente vê que você tem documentos do departamento de educação física você traz o discurso dos médicos que não terem que se debruz sobre essa questão você traz as fotografias então assim como é que foi garimpar essas fontes onde é que você foi buscar como é que você encontrou organizadas e qual foi quais foram as dificuldades os desafios as possibilidades que você foi construindo a partir dessa desse movimento aí que você teve que fazer no sentido de construir esse trabalho e aí duas nessa discussão da metodologia dois aspectos de um pensar então a própria pesquisa e o outro a escrita porque o seu texto ele tem uma natureza diferenciada na escrita você vai construindo tecendo a sua narrativa trazendo esses vários elementos trazendo as imagens trazendo esses documentos então como é que você viu com essa questão e depois queria conversar um pouquinho mais sobre as suas fotografias eu acho que as imagens que você traz são primorosas pra vir um monte de imagens que eu conhecia hoje a pesquisa continua e instigam a pensar sobre as relações entre o corpo infantil e a natureza aí representadas bom falando um pouco sobre as fotografias eu fui buscar um texto que eu vou ouvir pra você que é daquele livro do 5 viajantes de uma noite de inverno que ele traz um personagem que é o leitor e numa situação que o personagem é convidado por uma mulher a esperá-la em sua própria casa e é uma casa que o leitor não conhecia e ele chega a mulher não está e ele sozinho se lança a uma operação de reconhecimento da casa e ele vai olhando atentamente todos os objetos que a mulher guarda o modo como ela dispõe nessa viagem que ele faz pela casa chega o momento que ele se defronta com as fotografias eu trouxe esse texto pra você então ele diz num canto de parede há uma poção de fotos em molduras todas penduradas uma bem perto da outra fotografias de quem? de você em diferentes idades e de tantas outras pessoas homens e mulheres incluindo-se aí fotos muito antigas que parecem tiradas de um álbum de fotografia mas que colocadas lado a lado parecem ter mais a função de lembrar determinadas pessoas que é de constituir uma montagem de estratificação da existência as molduras são diferentes em si linhas florais do século XIX de prata cobre esmalte lasca de mármore coco madeira lavrada a intenção talvez fosse valorizar aqueles fragmentos de vida passada mas também pode ser que isso não passe de uma coleção de molduras e que as fotos estejam ali apenas para preenchê-las tanto é verdade que algumas molduras estão ocupadas por figuras remportadas de jornais uma delas enquadra uma folha elegível de uma velha carta outra está vazia a companhia do Calvino e do seu leitor às voltas com essa exploração visual na casa de uma mulher com quem está envolvido me instiga a retomar as suas fotografias para ouvir um pouco mais sobre elas aí um pouco para pensar o que o que lhe moveu nessa exploração visual que você fez nesse arquivo que intenções sentimentos ligaram na captura desses fragmentos de vida no âmbito dessas instituições em que se cruzam os corpos e essa ideia de natureza na produção desse discurso tecido de imagens e palavras que sentido buscou atribuir a essas fotografias enfim como você produziu esses fragmentos e como eles lhe produziram como pesquisador e participaram da produção da sua escrita por último uma vez assim se você quiser falar da nós e agora que ele termina o texto da dissertação dizendo assim que ele não vai que ele não está produzindo um trabalho acabado mas que ele está abrindo a possibilidade de conversa sobre esse tema e aí dois meses depois ele vai e se acompanha no bloco e diz assim do leitor não tome as minhas análises como conclusivas eu penso como bloco que conhecimento do passado é algo que se transforma se aperfeiçoa então eu queria ouvir um pouco mais de vocês quais são os seus planos o que você pensa como novas possibilidades de pensar esse tema ou outros que se apresentam a partir desse que dúvidas que desafios que planos enfim se apresentam para você nesse momento em que você diz assim estou parando um pouco mas estou pensando em outras possibilidades mais uma vez muito obrigada obrigado bom vamos estar com a primeira no projeto de mestrado eu tinha na verdade ele foi consolidado em cima de uma fonte principal que era um relatório de 1942 do departamento de educação física e a gente queria trabalhar com um órgão oficial do estado de São Paulo que jogava porque não foi muito mexido nessa parte em São Paulo eu achei um lixo é que a Carminha por acaso achou um lixo e guardou ah num corredor assim eu guardei eu tenho várias coisas assim que eu uso nas minhas almas aqui é só tipo lixo que não se faz é o quanto quando eu sentiamos passando a doutorada que não é parecida como que ele achou o doutorado no lixo mas o problema é que a gente descobriu depois que grande parte realmente foi pro lixo fazer esse material nesse departamento ai ninguém não ouviu é porque a gente foi atrás eu fui pra São Paulo nascentes diversas instituições porque atualmente esse departamento ele se estrutura na secretaria de esporte do lazer e turismo de São Paulo do estado de São Paulo com as muitas fusões e tudo mais e eu pensei que talvez poderia ter alguma coisa no departamento lá fui lá em nada o que me disseram na verdade foi que tinham doado esse material pra biblioteca da faculdade de educação física da polícia militar ai eu fui lá na polícia militar na Avenida Avenida do Sul conversei com o sargento e ele me disse o seguinte que eles colocaram no acervo da biblioteca deles um material que assim mais recente que dava pra utilizar e o restante eles descartavam e o restante eles descartavam estava desatualizado alguma coisa nessa linha estava desatualizado e tal enfim aí eu pensei talvez ele mandou alguma coisa para o museu da polícia militar aí eu fui lá não tinha nada aí eu fui na secretaria de educação em diversos lugares e nada aí de repente a gente começou a mexer com o nosso grupo de pesquisa na faculdade de educação física começou a mexer com as revistas de educação física que tem na biblioteca da faculdade que são revistas das décadas de 30 e 40 e lá eu comecei a achar alguma coisa na verdade lá eu achei a maioria grande parte dessas imagens e muitas vezes eles anunciavam as ações do departamento nessa revista então era um artigo que falava sobre as colunas de férias do departamento ou um artigo que falava dos parques infantis e ali eles colocavam essas imagens mas essas revistas a grande parte que eu encontrei foram realmente as imagens porque os artigos muitas vezes eram muito assim a parte escrita era muito pouca tinha mais que falaram as imagens e essas imagens eu não encontrei pelo menos o acervo dela de negativo nem nada assim aí a gente começou a mexer com essas revistas começou a vir alguma coisa do departamento e eu comecei a ficar muito em cima na verdade nessa procura nessa busca pelo departamento foi aí que saiu a minha qualificação que saiu na verdade uma história do departamento a natureza acabou ficando um pouquinho esquecida na verdade até forçava a escrita ali para encontrar a natureza nesse departamento porque o que eu encontrei foram decretos leis do departamento isso eu encontrei bastante mas que não trazia muita coisa dessas viagens que aconteciam e tudo mais aí eu pensei que eu posso fazer é ir num arquivo de jornais da época que eu já tinha mais ou menos delimitado algumas ações desse departamento e as datas então eu fui aqui no arquivo do Edgar Orencó e trabalhei com o estado de São Paulo aí fui lá em São Pedro e em São procurando coisas encontrei algumas coisas em relação às viagens feitas para Santos e para Campos de Jordão um outro material que eu utilizei foram os anais de congresso eu me vi assim tudo bem eu não tenho fontes escritas pelo departamento mas eu tenho que encontrar alguma coisa então vamos dizer que fui pela beirada e essa beirada saiu tão boa quanto talvez eu encontrasse isso pelo menos eu julgo eu porque eu consegui fazer esse levantamento das colônias e tudo que eu apresentei aqui a partir desse material foram foi o jornal foram as revistas com as imagens foram os anais de congresso de educação física e congresso da BR também e outra fonte foram os livros publicados pelos funcionários do departamento porque aí eu localizei o nome dessas figuras que trabalharam ali no departamento e através desses nomes eu comecei a procurar as obras que eles tinham publicado e algumas tinham uma relação muito estreita com a natureza e inclusive a figura do Arthur Neiva foi fundamental para começar a oral com o trabalho final para conseguir sair do departamento porque o Arthur Neiva ele criou o departamento de educação física mas ele tem toda uma ação no campo do sanitarismo que de repente eu vi mais o que ele criou o departamento de educação física ele estava ali envolvido com o sanitarismo como ele estava vendo foi aí que começou a aparecer essa parte do sanitarismo da eugenia tudo por meio do Arthur Neiva e aquilo encaixava muito bem com as ações do departamento e com os inscritos em relação às ações do departamento foi aí que eu comecei a cruzar essas informações e trabalhar essa história dessas instituições e inclusive o departamento ele foi responsável por diversas ações não só essa ele criou por exemplo um centro de educação física no estado do Pacaembu ele criou isso eu acho que nem vocês sabem mas ele trabalhava com uma questão da defesa defesa aérea ele trabalhava com as mulheres com o centro de telefonia essas coisas tinha essa parte militar ali bem forte também mas eu não poderia falar de tudo eu teria que fazer um reporte então foi aí que eu recortei com essas três instituições as colônias de férias os parques infantis e a escola de aplicação ao ar livre na verdade essa escola foi um achado eu não imaginava que eu ia encontrá-la nesse departamento de repente ela apareceu e pelo que eu andei pesquisando um dos únicos exemplares desse tipo de escola então a escola permaneceu no parque até 54 bastante tempo era de 39 porque daí foi feito um convênio entre a prefeitura e o estado que chamava convênio escolar para a criação de algumas escolas alguns prédios escolares e aí foi construir o prédio na Lapa na São Paulo na Lapa e inclusive eu fui na escola apenas me encontrava os professores me ajudaram elas guardaram alguns recortes de jornal me ajudaram também e só que a escola lá foi para 54 para esse prédio sobre muitas críticas eu encontrei assim relatos dizendo que o estado preferia desabrigar centenas de dezenas de crianças para alojar algumas cabeças do suíno e naquele lugar as críticas eram bem fortes a escola ela era como modelo ela era inclusive era uma escola de aplicação então os alunos da escola superior de educação física que hoje é a escola da USP de educação física eles estagiavam nessa escola de aplicação ao ar livre assim como os alunos da Caetano de Campos e essa escola estava ali esquecida de repente ela foi uma das únicas iniciativas que a gente tem nesse movimento das escolas ao ar livre e ainda bem que foi pelo departamento e acabou dando certo ali na narrativa e então foram essas três instituições os planos de férias o departamento os parques infantis e e e a escola em relação aos parques infantis o um problema que eu encontrei assim foi que os parques infantis a priori o que me aparecia nas fontes eles não eram criados pelo departamento nem geridos pelo departamento né então de repente eu pensei poxa mas eu estou construindo uma linha de raciocínio de escrita em cima do departamento como que eu vou incluir os parques se o departamento tinha muita relação né muita relação mas aí de repente vendo os decretos eu vi ali que o departamento tinha sim algumas relações por exemplo ele fazia alguns cursos rápidos para a formação de instrutores para trabalhar nesses parques infantis nesse relatório de 42 depois analisando com mais atenção do lixo a gente a gente viu ali que o departamento ele tinha uma sessão de desenhos e projetos e ali a gente encontrou os desenhos e projetos de alguns parques infantis né então foi aí que encontrou essa ligação desses dois órgãos assim depois de consolidar essa essa ideia da natureza com o departamento porque você é testemunha o texto da qualificação você me disse tem duas dissertações uma é a natureza e outra é o departamento porque era bem isso eu estava muito em cima do departamento querendo entender no momento inicial como se estruturou esse departamento no estado de São Paulo qual que era qual que era o movimento que ele que ele estava fazendo ali no estado de São Paulo quem que eram os atores para depois depois de consolidar isso que eu acho que eu comecei a fugir um pouco dele trabalhar com essa fugir mais em tanto né trabalhar com essa ideia da natureza então o vento lá é no objetivo talvez é no objetivo pega na bolsa da capesta né exatamente e a orientadora perguntava e a natureza né é mas uma outra coisa assim que eu não encontrava a natureza porque eu pensava que eu ia encontrar um discurso em relação a uma natureza na verdade isso que eu encontrava a natureza ali como uma natureza educativa ou curativa ou preventiva estava muito bem estabelecido não precisava se dizer muito sobre aquela natureza já era um fato meio que corriqueiro você não precisava explicar o porquê de mandar para a natureza já era um discurso muito bem consolidado isso foi aí que eu comecei a perceber que na verdade se eu estudasse um pouco o urbano seria interessante para eu compreender essa natureza porque era do urbano que vinha essa ideia da natureza idealizada né então essa ideia do medo urbano que veio e encaixou perfeitamente né e porque nesse movimento de estudar a natureza eu encontrei outros discursos da natureza por exemplo o Belisário Pena ele tinha um discurso bastante diferente do Arthur Neiva que ele vai falar dos sertões do Brasil como locais onde falta saneamento onde é pela negação não pela exaltação né vai falar dos sertões como local que realmente falta saneamento que a população sofre muito com doenças tudo mais coisa que o Neiva não falava o Neiva ele ia trabalhar com a cidade né era um outro dia então essa ideia do urbano veio consolidar toda essa pesquisa da natureza na verdade porque eu não estava encontrando recursos que me dissessem que natureza era essa mas de repente toda a resposta do grupo rural estava olhando urbano né então por isso essa ideia da viagem né do urbano para o meio natural bom acho que é mais isso assim em relação as fotografias então as fotografias no início elas foram um problema assim pra mim quanto pra pesquisar porque eu não conseguia compreender muito bem aquela linguagem o texto pra mim era muito mais claro ele me mostrava muito mais assim as fissuras eu conseguia entrar e a fotografia nem tanto tanto é que eu de cara eu encontrei um monte de imagens nas revistas mas eu não tinha o texto e aí o texto foi me auxiliando a observar essas imagens né e a construir a narrativa da dissertação é e o que eu pude perceber dessas imagens é que na verdade elas tinham uma intenção né porque eu vi as imagens falar interessante mas é quase uma ilustração isso eu estou falando ali da colônia e tem as crianças ali na praia então eu posso colocar ó tipo aconteceu mesmo isso só tem uma prova né mas de repente eu vi que não que essas imagens elas traziam discursos também né que uma imagem onde as crianças por exemplo aquela que todo mundo adora que são as crianças sentadas na casa despreguiçadeiras aquilo não era meramente casual né então era um olhar do fotógrafo um olhar do médico pra aquela situação né e como a medicina fotografava aquilo vamos dizer o fotógrafo ligado à medicina foi aí que veio a figura do Lúbia J. Duarte foi o fotógrafo que fotografou grande parte dos parques infantis e da cidade só que ele tem dois momentos um que ele vai fotografar a cidade o que se está construindo aquela cidade moderna nova se modernizando e outro momento que ele vai fotografar os cortiços ele vai fotografar as enchentes ele vai fotografar na verdade o olhar médico né o olhar médico que é ali fixar e deixar vamos assim pra posteridade e mostrar né e corroborar com esse medo vamos dizer desse medo urbano que se tinha no momento porque não como eu disse no início da apresentação não somente o o medo urbano era ocasionado por um receio ao crescimento acelerado urbano mas também junto a esse discurso tinha um discurso da medicina então duas coisas que caminhavam em paralelo né e que o discurso da medicina dava suporte cada vez mais para o ser urbano então as fotografias eu comecei a perceber que eu poderia ver como esse suporte né ao meio do urbano se foi consolidado essa ideia do registro do registro mesmo da cidade né vamos registrar o que está incorreto e o que nos aflige da cidade e depois vamos registrar a natureza mas é completamente diferente né as fotografias eu mostrei ali a fotografia de Campos de Jordão é muito próximo a um quadro onde traz uma natureza exuberante uma natureza gloriosa vamos dizer assim onde as pessoas são pequenas próximas já é um bom exemplo tudo bem ela é um registro do sanatório mas ela não é só um registro ela está mostrando ela poderia ter recortado o sanatório e não mostrar as árvores mas não é intencional né e as crianças claro então é a atividade das crianças é o corpo infantil a natureza e a instituição é o sol também é o sol pode andar na sombra também a outra que elas estão caminhando também é bem essa ideia então é fotografar o que a natureza tente de maior trazer uma imagem para esse discurso que não se precisa nem dizer da natureza sabe o que me lembra quando você faz essa relação a ver o homem das árvores com as pessoas me lembra um pouco aquele discurso da igreja católica no período das catedrais né até aquele período fim da idade média o gótico né aquela ideia do ser humano que é um pó né e aquelas coisas imensas então as proporções não sempre é essas né então aqui é um pouco a natureza né essa hipotência voltando tem um pouco que as minhas 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 essas imagens do artista tem uma imagem que é bem interessante que a minha que na verdade vai bem a um ponto que você está falando que é uma pintura que é a cruz e a catedral na montanha então é a catedral com a sua elevação e os pinheiros com as suas elevações na montanha é tudo para si para o alto né para o bem também a imagem das crianças essa também essa também essa também é uma imagem valorada de repente eu pensei por que não fotografar o mais importante não seria como seriam as pessoas mas não na verdade não são um mero para você ter a ideia da nossa vida a gente a gente a gente pôr pra praia a gente 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 tinha uma outra tabela que ela dividia com os tempos os pés 5 minutos aí os pés e a panturrilha 10 minutos e vai aguentando eu tenho uma outra também que eu estou falando das roupas né também tem uma coisa interessante do sol da relação com o sol né tem coisa que se cruza que é de como que as roupas vão sendo desenhadas também para abrir espaço para o sol penetrar a pele e aí também tem uma gradação né e é interessante por exemplo essa imagem é bem a ciência né você não tem a natureza você tem os raios solares que formam fáceis é bem científico aí você tira o humano ali da natureza e coloca ela em uma prancha é disciplinarização do corpo né do corpo da natureza é muito forte isso lembra essa aparente contraposição entre leiva e o outro que justamente né o sertão como algo né que que deteriora porque você não tem uma vida né adequada né e o outro com a natureza como sendo um lugar que justamente vai dar vigor eu acho que são aparentemente contraditórios porque essa natureza é uma natureza absolutamente administrada por uma tecnologia né e a outra justamente é a vida que não tem controle que não tem controle então é muito interessante como isso fica forte no seu trabalho né e aí na parte iconográfica como ela é totalmente administrada e ela sempre tem essa tecnologia muito bem montada então a fila sanatória você olha você nem se percebe numa relação com o sanatório você poderia tranquilamente pensar como você disse como uma colônia enfim né aquela foto sanatória pra mim ela é super indenática desse controle dessa administração dessa natureza por uma tecnologia urbana né pra fazer com que ela ela ganhe esse sentido né de restauração do corpo existia até nas fontes um termo meio pejorativo que era a natureza tropical seria essa natureza mais rústica mais incontrolável incontrolável exatamente então era eles não falavam da natureza tropical não é o pinheiro é o pinheiro é a montanha é a praia é a praia do sul é a praia de São Paulo é inclusive no capítulo que eu vou falar da praia eu trabalho voltando com essa ideia do espaço da praia sendo instrumentalizado então você tem ali na década de 30 a construção dos jardins na orla de Santos então delimitando o espaço pra cá é a área de banho pra cá é a cidade toda essa delimitação da própria empresa é muito interessante como a gente trabalha com você como ressoa em questões recebidas pela gente a primeira questão esse estereótipo das férias que pra gente não tem menos pode, mas na França na França, por exemplo a questão das férias é sagrada e tem toda a questão que tem na escola daquele das minorias o fato de ser que não vai de férias tem gente que mente eu já ouvi falar isso gente que mente que fica bancada em casa com tudo fechado só pra não demonstrar que não saiu de férias existe essa patologia uma coisa fortíssima a outra questão diz e aí férias traia a montanha é assim não pode ser outra coisa é uma cidade traia a montanha e a outra questão que me lembrou muito assim de bom eu ainda estivei colégio de freiras quando falam do medo urbano dos riscos da cidade e da rua que é a questão do risco do corpo do caráter da belinquência mas também a questão do esporte da nova livre eu achei muito forte a questão do controle da sexualidade então justamente toda a questão a nossa tinha duas três anos aquela questão não sei se continua a questão que tinha que fazer bastante esporte pra gastar as energias que a gente é uma questão que a minha mãe ainda diria que coisa né mas o que foi maio de 68 não foi o que foi? uma boa parte de maio de 68 foi disparada justamente não é com uma revolta dos estudantes franceses contra o ministro da educação que justamente estava propondo todo um programa de educação física e que eles foram lá e disseram justamente isso é pra sublimar a sexualidade é muito engraçado no departamento tem no departamento fazer mas isso era repetido eu me lembro isso que soou tanto na minha cabeça isso era repetido fazer esporte fazer esporte para esquecer para gastar energia não ficar pesando a bobrinha no departamento tem uma questão que eu não soube solucionar muito bem vamos dizer que é nas colônias de férias as crianças eram enviadas para passar 15 dias e retornavam então enviadas todos os sexos masculinos e aí depois de 15 dias quando os sexos masculinos voltavam eram as meninas então tinha essa divisão tinha essa separação agora na escola de aplicação ao ar livre elas conviviam as crianças as crianças as crianças masculinos e femininas mas e que não dormiam juntos é eu acho que também você sai de frérias você tem que tomar banho tem que dormir na escola você vai e volta em casa e dorme com a família é verdade e assim na escola de aplicação a gente vê elas convivendo juntas mas em alguns momentos também porque tinha a casa a casa das bonecas algumas marcas você só vê as meninas e assim como outras as atividades você só vê as meninas eu estou com bolinha a ideia isso é caralho as atividades femininas e masculinas as meninas e as meninas e o que é bom agora aquela foto da estreguiçadeira por exemplo ela é recomendada em vários países europeus então o que é interessante isso também é essa sintonia dessa elite intelectual brasileira que pensava a educação e a saúde com esse ideário europeu e norte-americano a gente pega o Thomas Mann a montanha mágica ele vai comandando essa espreguiçadeira e ele ficava no da montanha mágica e d'água é isso o G8 e lá era mais uma terapêutica do repouso então a espreguiçadeira ela tinha uma importância muito grande aqui ela também tem o repouso mas você tem o exercício físico nessa outra forma de concebê-la vamos dizer assim o sanatório o repouso já não é tão recomendado essa é a diferença de solução essa aqui é impressionante essa é a questão da distribuição do corpo e do espírito você colocar o repouso em fileiras é incrível é a lucha e podiam também colocar as três saberes assim meio bagunçadas né mas tem as fileiras tem a questão bem quadriculada e a própria figura do fotógrafo não era sempre você naquela época é fotografado claro e assusta ver é engraçado é engraçado engraçado que essa disposição tem duas imagens da colônia de férias de Santos a colônia de férias de Santos ela foi organizada no antigo prédio de um cassino e lá eu tenho duas imagens das crianças no refeitório então no salão onde aconteciam as apóstolos o cassino mesmo eles colocaram um monte de mesas e ali era o refeitório na parte superior que era o cabaré do cassino ali era o dormitório e a gente vê essa mesma disposição as camas assim uma doa para a outra inclusive nessa do refeitório tem até o globo espelhado do cassino é muito legal essa palavra não é? os testos os testos do cassino porque o departamento assim ele não tinha um dos argumentos é que ele não recebia muito financiamento para construção de prédios então ele não tinha um prédio para colônia de férias de Santos funcionava um cassino aí depois do cassino ele teve que ser utilizado pediram novamente esse prédio e aí ele foi para um outro prédio insubstente então tinha essa mudança como é que funcionava a seleção assim quem são essas crianças? não, não é não, o que a gente tem é que eles se referem a essas crianças como crianças fracas ou desnutridas ou desnutridas ou subnutridas então tinha por exemplo na ideia dos sanatórios você tinha como terapêutica a superalimentação então era oferecida uma grande quantidade de alimentos e até alimentos muito gordurosos isso no sanatório nas colônias de férias você já tem uma mudança que era uma alimentação mais controlada não necessariamente tinha que ser uma superalimentação mas tinha que ser uma alimentação reforçada para esse grande peso e tal era bem essa a ideia então as crianças eram aquelas que elas considerassem mais fraquinhas ou assim eu não tenho muito recurso para falar como era feita de fato essa seleção eu fico imaginando se a vigilância sanitária se ela estava articulada ou não todo aquele controle que era feito pelo espírito de gênero e se tinha uma articulação eu acho que pelos centros de saúde pela própria escola porque as próprias professoras elas também vão sendo enredadas nessas operações de controle de peso de estatura das crianças e as duas trouxeram uma questão também na apresentação que é essa essa questão da periculose como um medo que paira e que justifica essa preocupação com peso das crianças com crescimento com os mais magrinhos e não que eles que sejam que estavam suscetíveis com o demigrado que era o governo agora na Argentina e as colônias tinham crianças bebeis e professoras desgastadas já está levantando a mão né a gente tem alguma coisa em colégios particulares que não tem essas colônias geralmente colégios religiosos porque na França não tem na Argentina também eu tenho um amigo conhecido colega nosso os pais trabalhavam em colônia de férias mas organizado pelo Estado assim não muitas, muitas crianças débeis não, mas débeis não, mas débeis não, é frágil é frágil é, mas por que também está mais claro que fica mais ficou mais claro que o demigrado também tem se estudar estudar também os colégios isso eu estou lendo um livro agora chama The Child Good and the Promised Nature A Infância é uma terra prometida que ela vai estudar ações de pés na França e aí eu fui todo empolgado com o livro mas eu vi que tem algumas diferenças algumas nuances por exemplo na França ela vai mostrar que existiam colônias de férias de grupos socialistas e comunistas anarquistas e isso também que era uma ideia de você tirar as crianças da cidade para montar uma comunidade o momento em que elas vivessem uma comunidade fora da ideia do capitalismo com as ideias mais socialistas e os colégios religiosos também inclusive é engraçado não sei se eu já te contei isso eu fui numa colônia de férias quando eu estudei no São José aqui do lado até uma colônia de férias em torno de Jordão e a gente escapou é com outro caráter organizados pelo Estado então eu pensei talvez estudar o Brasil aí com o material que eu recebi gentilmente da Argentina pensando ali da Argentina Uruguai tem alguns estudos também então pensar essas colônias de férias aqui na América do Sul como que se desenvolveu esse movimento das colônias de férias mais ou menos essa seria a continuidade vamos dizer assim que eu prometo em uma aula de certeza mas é interessante esse trabalho do André porque já no PIVIC porque o André ele está comigo no PIVIC no PIVIC monografia eu lembro quando ele foi estudar essa revista aqui de saúde eu tenho uma paixão um fascínio pelo tema da natureza da educação do corpo da natureza e eu fiz o projeto uns anos atrás trabalhei publiquei os três artigos e nunca abandonei esse projeto mas nunca tive nenhum aluno que se interessasse e o André se interessou para aquele material eu só lembro ele sabe um pouco de francês na época sabia um pouco agora sabe mais toda a bibliografia que eu tirei é francesa porque eu estudei a obra de um francês que criou um método de ginástica chamado método natural que é o Jorge Vé e aí o André gostou de se interessar e tal eu falei nossa que bom vai dar samba isso vai dar um mestrado e de parte eu quase que o departamento atrapalhou quase que o departamento atrapalhou mas ele é uma coisa impressionante ele ficou abocecado por esse departamento é muito interessante isso eu não via eu não via tanta coisa interessante mas ele via e aí ele via com tanta coisa e aí eu daí eu comecei a achar interessante e de fato o André mostra uma coisa muito original no trabalho dele que é mostrar uma 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 elaboração de políticas públicas numa época por um departamento de educação física que nunca é citado nesse programa de educação e eu acho isso muito interessante porque quem pensou a escola de aplicação ou ali foi o departamento de educação física mas essa escola de aplicação ela aparece na escola de educação mas o departamento aparece então eu acho que tem uma coisa não tem nada de corporativismo mas tem que mostrar um pouco as dimensões dessas áreas que hoje são extremamente marginalizadas mas que não foram nos seus primórdios entende? então eu acho que tem um pouco esse movimento também que eu acho que foi muito interessante eu acho que aí quando ele fala hoje trazendo uma dimensão que eu acho que pode contribuir para você começar então você traz essa discussão de políticas de assistência à infância quer dizer pensando acho que hoje você deu mais foco a isso que você tem dado nos outros momentos de pensar assim como é que você tem várias políticas de assistência à infância e como que o departamento ele está presente aí nessa dimensão de olhar para as crianças e imaginar projetos é porque dentro do departamento existiram alguns conflitos aí também entre o pessoal que trabalhava foi também uma etapa que eu não consegui entender muito bem porque eles estão se desgladiando ali bem e são do mesmo departamento né vai ficar onde vem né justamente por isso vai dar onde vem essas duas ou três você ainda está muito fora né você ainda está muito fora da pesquisa né não tem isso é tudo de bom é desinteressado aí chegou uma hora por exemplo que o departamento se extinguiu ele ficou um ano ele ficou um ano peraí mas a briga era mais importante do que o próprio departamento né aí eu tentei assim começar a perceber porque as fontes elas me trazem o departamento mas as fontes elas trazem o departamento como órgão consolidado um órgão sempre imune a qualquer coisa né eles não colocavam isso nos textos nem as imagens mas aí foi que eu percebi que o departamento na verdade ele queria uma certa autonomia em relação a secretaria de educação e por isso que acontecia essa certa briga é porque a educação física ela queria uma presença autônoma em relação a própria educação aí foi que eu comecei a olhar o departamento com outros homens mas tanto tanto de fontes eu acho que esse é um tema assim muito legal para trabalhar no Brasil né porque não tem muitos trabalhos sobre esse tema no âmbito da educação da educação física quase nenhum né tem alguns estudos de esportes na natureza mas os que eu conheço eu não conheço muito né mas assim são alguns trabalhos que são muito mais é que desenvolvem mais um entusiasmo que se chama de esportes radicais né não tanto uma história dessa construção cultural da natureza como você bem lembrou né e eu acho que assim em âmbito da história da educação como a Heloísa sinalizou isso desde a participação já né pra André da importância de trazer essa discussão né pro âmbito da história da educação e pensar essa relação do corpo natureza como um processo educativo que tinha instâncias muito bem delineadas e que consolidadas e que pensaram a educação do corpo de uma maneira muito importante né e eu acho que assim tem uma originalidade nesse trabalho mesmo no mestrado embora seja uma dissertação não seria uma característica da dissertação mas eu sou minha suspeita pra falar porque eu gosto muito desse trabalho mas é eu acho que tem um pouco isso né eu acho que a contribuição da Heloísa pra gente chegar aí foi fundamental né e ela sempre menciona isso eu acho que é um pouco eu acho que é importante isso é bom a gente eu acho que é bom também a gente dar continuidade às pesquisas né quer dizer não ficar pulando de gás e gás eu faço uma coisa um mestrado depois um mestrado e aí você quer dizer o mais interessante é o mais interessante é adensar alguma coisa que você mantém o fio né quer dizer você começou a fazer um estudo e você vai ampliando o universo de fontes o universo geográfico talvez o período né e densificando a análise porque por exemplo as discussões de natureza que o André pode se apropriar no mestrado elas são muito muito pequenas e em relação ao que ele pode fazer a esse tema né se a gente pensa só nada que eu ia ser francesa que você foi um pedacinho né mas que agora dá pra ir mais então eu acho que é isso também né não é com certeza é um trabalho que termina com esse gosto de quero mais né a gente fica querendo né ver você se vir mesmo né inclusive a escrita né do trabalho nós escrevendo sobre fé sobre natureza então acho que foi legal né o melhor também ler o trabalho do André naquele março desenfreado que começa pra nós assim gente lá vem lá vem o semestre é verdade o semestre começou então você só trabalha assim no começo do semestre depois eu tava brincando com a frase que na segunda feira passada encontrei a moça da limpeza não sei porque eu tava vendendo uma hora e eu falei tchau no final de semana eu era na segunda eu era na quarta na vida mas eu nem quarta sequer não era assim que eu tô feita eu não fui objeto eu ainda não fui em março já eu tô começando nas séries e uma das ideias da escrita era fazer uma escrita que também fosse leve que também fosse tranquila e um dos assuntos que a gente discutiu na defesa e a gente resolveu continuar com esse formato é dos dez capítulos então lá uma dissertação tem 170 falagens mas dez capítulos muitos capítulos justamente para trazer essa beleza no contexto as pausas as pausas a gente já pensou assim não poderia desqualificar talvez mas um capítulo só com isso de paz mas de repente não de repente isso traz também uma riqueza é para ele ter uma homenagem carregada então acadêmica entre um capítulo e outro tava pra seguir aquelas imaginações a gente tem que eu se levantar da cadeira levantar os braços eu acho que tem mais um aspecto dessa ideia do texto da espírita que é uma coisa que eles estão nos orientando e eu acho que é a etapa pra dentro da questão da questão mais geral que a igreja levanta é um ponto um pouco da sua metodologia dessas fontes do seu processo que é um pouco um pouco não eu acho que é muito essa ideia de que em ciências humanas a gente trabalha com autoria então há uma escrita também sua você tem que começar a acostumar-se a continuar com seus apoios sem dúvida o trabalho tem que ter densidade teórica mas não tem que ter um peso a densidade e ela não é necessariamente ficar com aquela eterna citação daqueles textos que a gente conhece de qual é salteado você vai ler uma tese e tem lá metade da tese e citação do Foucault do Adorno aquelas coisas que você conhece você tem que ficar lendo aquilo então eu acho assim é uma questão metodológica importante que eu aprendi com o meu orientador no meu doutorado e que eu procuro trabalhar muito com meus alunos que nós orientamos que é você demonstrar esse domínio da teoria que é fundamental você não vai para lugar nenhum sem ficar citando o livro do autor que a banda conhece agora não precisa ficar lendo o que o autor diz que a biopolítica é mas que a biopolítica está presente no trabalho você percebe que ela permeia a análise que ele faz por exemplo você tem os três exemplos que ele faz então um pouco isso que não é uma coisa fácil porque é uma é muito mais tenso fazer isso mas é mas é muito mais interessante porque ao final da pesquisa o sujeito encontrou a escrita sua é a sua escrita a sua autoria a sua autoria não é meu não é meu é dele isso é importante e é uma questão retorológica que você tem que trabalhar o tempo inteiro porque você tem é muito mais fácil eu me conforto muito eu cito vai pronto não preciso mais dizer nada mas se você tira a citação e vai explicar para você mesmo para o leitor que você entendeu aquele conceito ou aquela categoria que é muito mais complexo e ao descrever as suas fontes e construir sua narrativa esse conceito e essa categoria estão presentes no seu trabalho isso que eu acho que é muito legal e conseguir isso no mestrado acho que o mestrado é um exercício para isso surgir de um processo geograal a citação da ponta citação de autora é uma tentativa uma tentativa é isso gente felizmente ou que é para a banca e a papesta já aprovou já não vai aparecer é bem é isso que é para a banca também se não a banca mas mesmo já nem disse se ficou com aqui não na educação física tem um conceito do hábitos meu Deus então não deve lias do processo civilizador é o processo de tematização como? o processo de tematização ah é é verdade é mais instrumentar as broncas não quase não as tecnologias que são não o jeito não enquanto o pessoal é um pilar do conhecimento é o linguístico a saber é é a página e o dicionário então a página 65 65 acho que dá 100 e 5 a página 65 não tem nada ou então todo aquele conceito do bardan né para o papel quando eu ouro não é mas enfim não tem um pouco não é esconder o autor não é dizer que isso foi o que é de maneira alguma o autor ele está ali no final da frase citado né mas importante porque muitas vezes pode parecer meio presunçoso né então você está dizendo você acha que você está inventando a roda mas o Foucault já disse não eu sei ele está citado qual é o nome dele o nome dele está aqui na frase tem a referência mas não colocar exatamente o tê o bolso fazer a clave do conceito porque a gente já sabe isso fizer um trabalho de pesquisa e é entrego pelo outro lado eu acho que o trabalho do André ele tem um um cuidado muito grande com os conceitos né isso eu até destaquei na sua banca né então assim a gente tem ido em algumas bancas que se toma higienismo eugenia sanitarismo e vai brincando com essas palavras assim o tempo todo e tal e eu acho que tem ao mesmo tempo quer dizer você não tem esse decalque dos autores o tempo todo mas você tem essa preocupação de dizer olha por eugenia eu estou dizendo isso isso por higienismo eu estou tratando dessas 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 coisas acho que isso está bem é que era uma argumentação que eu tinha para mim mesmo o que é higienia eugenia higienismo sanitarismo de repente eu estou lendo ali me aparecem minhas coisas mas eu não sabia muito bem como caracterizar cada um desses movimentos e isso surgiu de uma necessidade na verdade minha preciso escrever não escrever mas definir o que eu estou falando de higienismo eu estou falando de higienismo para organizar o meu próprio pensamento eu sou um pouco obsessiva com isso assim para ficar em cima perguntando se está usando quem aqui eu acho que isso é importante e muitas vezes eu só poderia usar ali um sinônimo assim poderia por centarismo poderia por centarismo não não é bem os higienistas e higienistas os higienistas são vitalistas não que eles não se misturam claro é é é alguma pergunta acho que só parabéns é é é muito interessante o André já deixou o CD para a gente com a Associação de Mestados está no Cidão né deixou aquele resumo é interessante né ela se pensando na conferência das pesquisas né que está junto né que tem dentro do projeto História das Higienistas e Místicas um trabalho sobre a história das instituições né e do né da relação entre a história das instituições e a história da língua então tem a história dos colégios dos grandes colégios do Brasil que passam então como na verdade essa visão de alguma maneira materialista né do funcionamento social isto é como a existência e a organização de certas instituições materializam né certo tipo de as instituições sujeitos né de modo de vida de maneira muito forte né a própria existência é criada depois extinta depois como isso é muito significativo né engraçado foi interessante porque a ideia de vir aqui no Labiur surgiu da Elorisa né claro tem tudo dele seu trabalho com o Labiur que a Carminha já conhecia e eu vim naquela palestra sobre o urbano e o rural da professora Marionice isso só que ela não pude colocar o final porque tinha outro compromisso mas de repente ela falando do urbano e do rural mas peraí o rural a natureza né queria abrir também esse diálogo essa discussão aí foi que veio tudo junto a Elô falando eu vindo aqui ler uma palestra os meus alunos que estudam em cidade sempre tem a Kátia também então a Kátia lembrei muito ela tem compromisso quarta de tarde na faculdade que ela dá aula mas ela ela teria vindo e essa época é uma época realmente claro o Kátia trabalhou com os anos 30 não foi? é com os padres infantis do Mar de Andrade e a não mas o que ela viu apresentar aqui nos dois no parque do Mar de Andrade foi o mestrado dela foi que era o dia era o dia 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 concorda cidades lugares da educação isso eu agradeço muito vocês três e faço já um convite público para a publicação da revista boa que eu acho que seria genial poder receber uma contribuição como essa agora ela é virtual eletrônica então toda a parte iconográfica pode ir não custa porque quem trabalha com papel e impressão sabe quanto custa tudo de casa imagens então vale a verdade acho que a gente que agradece também aqui o espaço disponível para a gente discutir um pouco sobre essas questões e agora esse da revista eu aproveito então para anunciarmos e receber um acolhimento também no nosso próximo seminário aberto no dia 5 de junho numa sexta-feira das décadas sobre na verdade sobre outro dos projetos que a gente desenvolve sobre as redivisões do espaço urbano vai ser uma palestra sobre patrimônio histórico que vai ser dada pelo professor Luciano que trabalha ele trabalha ele trabalha ele colabora com o FISH mas é professor dessa área na USP na FAO na arquitetura a gente conhece marginalmente não é o Luciano? ah bom o Luciano não é a senhora não é a senhora marginalmente foi meu marido fechamos isso do lado não foi por essa via aqui então obrigada mais uma vez ele foi na vila porque eu adoro eu tenho outros orientados quando eles estiverem mais no caminho a gente se comunica com certeza então toda essa mobrinha saiu aí depois a gente mora eu achei que ele já tivesse importado ele gravou esse show do seu marido? gravou da França também ele gravou e da Zé também a gente se encontra e a gente se encontra e a gente se encontra e a gente se encontra muito chegando tchau muito obrigada meu prazer eu vou ver tchau 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 tchau